Uou, 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 uou Ele veio que nem o clima amigo, pois o self style e o clima ambiente hoje é negativo O Dudu é positivo, pode pá, mas não pode apostar, que positivo hoje não é teu lar Não é meu lar, agora na moral, não é negativo, a batalha comigo vai seguir a mil graus Aê, o bagulho é eterno, pode se considerar na batalha, cê tá no inferno Não, a gente não tá no inferno, é sem caô, você vai pro diabo, cê vai rodar igual diabolo Aí cê tá igual do que eu faço, é sem caô, e hoje na batalha Tiago te assassinou Aê, cê tá aqui só, de vacilação, enquanto eu vou chegar eu desenvolvo na função Falou de clima, da batalha cê é expulso, batalhar com nós hoje vai ser igual o inverno russo Igual o inverno russo, mas não é perverso, eu assustou o capeta com dois versos Então, Manu quem é você, igual diabolo, 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 passa a gole e hoje vai morrer É, vai morrer na levada, diabolo, mas o Tiago já bolou as decoradas Pra vir aqui, agora eu fico uma pampa, não vim com a sua panelinha, eu amasso sua tampa Aê, vai amassar a minha tampa, sabe o que que eu faço agora é pampa Você não entende porque aqui eu não tô tremendo, é porque o que eu faço improvisando cê não faz nem escrevendo Aê, demorou, 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 aê, não é blei, não é, ó, carai, demorou, demorou Aê, não é diabolo, cê tá de enfeite, eu te esculacho na batalha, você vai arrotar igual o playband Cê tá ligado, aqui, você não conhece, eu vou te esculachando agora em cima do bumbed Vamos pra votação, família, barulho pra quem gostou das imas do Dudu e do Tiago Barulho pra as imas do Shady e do Alei Mais uma vez, grita com força, pau só, família Dudu e Tiago Shady e Alei Dudu e Tiago, 1 a 0 É isso mesmo, vamos gritar, vamos gritar geral pra esquentar Eu quero um Z, quero um Z Aê, aê, aê Temorou, temorou Demorou, eu vou fazendo agora o verso mais completo Eu vou desenvolvendo meu dialeto Mas eu espalco vocês na moral MC Kids, hoje o seu presente é igual o Faxol Central Não, o inverno não é russo Mano, sabe que agora eu tô assusto Você não entende, mano, então tussa Até porque não é russo, você roda na roleta russa Boleta russa, agora não garante Você é feibãozinho, só conhece a roda gigante Aí mano, se liga agora, arruma treta Roda gigante é igual sua vida Um dia tá embaixo, em cima Quando você tá embaixo, ela desliga Então, queria te falar, tá de fake Na estrada da dor Eu passei de skate Podquê, aqui tá sem receio Você tá na montanha, não é russo E ela tá quebrada no meio Você tá ligado, truta Aí você vai morrer Agora você não consegue desenvolver A sua vida que é uma montanha russa Vou explicar Você gira, gira, gira E tá no mesmo lugar Porra, você não consegue interpretar Por isso que na base eu vim pra te assassinar Eu giro, giro Eu tô no mesmo lugar, se fudeu Tô girando, domino no local Depois eu tomo o seu Aê, pra você, você perdeu E hoje nessa batalha Você não prevaleceu Mas agora eu te humilho no free Eu sigo reto e faço reconhecimento Igualzinho o livro de Eni Então eu tô pra te ensinar sozinho Enquanto dominar o local Só não vai ter seu caminho Pô, 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 pô Pesado familiar Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Allen E do Shade Barulho para cima do Thiago e do Dudu 2x0 Thiago e Dudu